E aí galerinha, curte meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo aí pra vocês Galerinha, no vídeo de hoje iremos falar aí sobre essa mídia tendenciosa de novo Vamos ver mais uma matéria denegrindo a imagem do Xbox aí Tentando mostrar pra vocês que o Xbox não é um console bom e tal, que não é um console pra você comprar E sim um PS4, né? Como sempre, como sempre É por isso que tem tantas pessoas que odeiam o Xbox, porque estão tudo cheio de lavagem cerebral a partir dessa mídia aí E a próxima da vez é o Huawei, como sempre, o Huawei e o IGN Lembrando, galera, que sempre... Desculpa aí que eu tô gripado Lembrando, galera, que sempre, velho, sempre, seja Huawei ou seja a IGN Principalmente a IGN, que a IGN é muito maior Então a IGN, cara, eles têm vários e vários redatores, tem muitas matérias que eles pegam de fora e traduzem pra cá Então existem matérias boas sim, mas também existem muitos editores tendenciosos, velho Editores que não jogaram porra nenhuma de videogame Às vezes só, sei lá, só gostam do PS4 e vêm fazer matéria e não sabem de porra nenhuma Então vamos olhar aqui uma matéria tendenciosa da UOL E eu vou quebrar duas coisas, vou matar dois coelhos com uma caixadada só, tá ligado? Nesse vídeo aqui, então vamos lá Novo modelo muito caro e poucos exclusivos Xbox, Xbox One X, né? É um videogame para poucos Então vamos olhar aqui No título, você já vê a maldade da UOL Falando no título aí Falando de uma maneira tendenciosa Que o Xbox One X é para poucos, é muito caro Tanto é que eu fiz um vídeo aí O vídeo já tá aí no canal, dá uma olhada aí Falando que o Spiel Space mesmo disse que não ganha porra nenhuma com o console Vendendo o console Xbox One S a 499 dólares Ele não ganha porra nenhuma, o que ele ganha é vendendo jogos Então vamos ler aqui Eu vou matar dois coelhos com uma caixadada só Vamos ler aqui pra gente ler A Microsoft cumpriu o comprometido do Xbox One S Antigo Projeto Scorpio, o console mais poderoso que já vimos A empresa já tinha divulgado os números Mas finalmente pudemos ver nesse domingo, dia 11 O que os tais 6 Teraflops de poder de processamento são capazes Na máquina, games como Forza Motorsport 7, Assassin's Creed Origins Rodam com visuais dignos de PCs de última linha É um salto de qualidade grande em relação a todos os outros videogames disponíveis no mercado E também um salto de preço tamanho parecido Salto de preço de tamanho parecido O que eles quisem dizer Que poxa, o console subiu né Porra, sei lá, de 1080 foi pra 4K Um desempenho impressionante Mas também o preço subiu muito Diz eles né Então vamos olhar aqui O Xbox One S chegará nas lojas O Xbox One S chegará nas lojas Dia 7 de novembro Custando 500 dólares São mais 100 dólares Do que o mesmo modelo prêmio Olha só o que eles estão comparando Modelo prêmio do concorrente O PS4 Pro Cara, não tem como comparar O Xbox One X com o PS4 Pro O próprio Phil Space falou Que o Xbox One X Cara, ele é um modelo à parte Ele é um modelo à parte É um modelo prêmio mesmo O PS4 Pro diz ele que estaria mais ou menos no nível do Xbox One S Tá ligado? O Xbox One S O Xbox One Slim Que estaria mais ou menos competindo com o PS4 Pro Porque o PS4 Pro não entrega 4K Tá ligado? Ele não entrega 4K nativamente Ele só entrega um upscale lá Umas paradinhas meio Mais ou menos lá Tá ligado? Então não tem como comparar ele com o Xbox One X Tá ligado? Então vamos continuar aqui É Um preço exatamente proibitivo A Microsoft sabe disso Durante a conferência da E3 O chefe da divisão Xbox Phil Space Anunciou o número de maneira tímida Sem qualquer alarde O preço sequer foi mostrado no telão 4K A apresentação confirmou o antigo Projeto Score Um console para poucos Olha só a matéria tendenciosa que eles estão falando Mostrando que o console é muito caro e que ninguém vai comprar essa porra Para conquistar o espaço que o Xbox 360 tinha Mas o Xbox One perdeu nos últimos anos Portanto A Microsoft precisaria investir em novos jogos Olha só esse papo de novo Cara Esse papo de que console do Xbox One não Que usuários do Xbox One não tem jogos Olha só esse papo de novo Então vamos acabar de ler por aqui Já não vamos ler essa porcaria tudo não Que isso é uma matéria bosta Uma matéria bosta Deixa eu mostrar pra vocês Quem escreveu essa matéria Cadê? Aqui ó Pedro Henrique Luiz Lipe Então foi ele que escreveu essa matéria bosta aí Do Xbox Então vamos agora falar sobre essa questão de jogos Eu Como você Eu não falei nada sobre a E3 né O que eu achei da E3 aí Mas eu vou falar pra vocês aqui mais ou menos superficialmente Cara realmente Eu achei que a Microsoft Sim Cara Apresentou muito mais do que a Sony Eu achei que foi muito melhor a conferência da Microsoft Só que Cara A questão de jogos Jogos triple A Pra mim ali Mais ou menos Mais ou menos O Crocodile 3 O State of Decay 2 Deixa eu ver o que mais Aquele one tem lá Eu acho que ele vai ser lançado pras duas plataformas Então não considero como exclusivo Então galera O Ori Eu joguei um maneirinho aí Então exclusivo Triple A mesmo cara Praticamente não teve nada Tá ligado assim Pelo lado da Microsoft Já do lado da Sony O que que eles fizeram Eles não mostraram porcaria nenhuma Então não adianta você vir Que ele vim visual O Xbox Sendo que a Sony não mostrou Porcaria nenhuma O que ela mostrou Foi justamente O que ela já tinha mostrado aí Há vários vários anos atrás E na 2016 Se não me engano Em 2015 Também eles mostraram O God of War Então cara Ele apenas remasterizar os vídeos Que estavam lá E mostraram pra cá E ainda Sem data A maioria sem data Tá ligado Isso é uma bosta Agora vamos mostrar Vamos falar aqui Sobre essa matéria Justamente sobre isso mesmo Que eu acabei de falar pra vocês O Free Space Ele mostrou vários jogos Mostrou 42 jogos A Senna Quest 22 ou 23 jogos Exclusivos Para o Xbox One Grande parte Não são jogos Triple A Mas Tem uma explicação pra isso Eles não fazem A mesma coisa Que a Sony faz A Sony Ela lança um jogo Lá na E3 Um vídeo Qualquer jogo Lá na E3 O jogo Days Gone Days Gone Sei lá O cara O jogo Não tem data De lançamento Não tem porra nenhuma Tá ligado Eles lançam o vídeo Lá de 2016 O jogo Só vai ser lançado Em 2020 2022 2050 Comendo seus cus Seus cus Soninhos Os caras não tem respeito Com vocês Lançam a porra de um vídeo Lá pra você Criar um hype No jogo Mas não tem data Então é isso Que a Microsoft Não quer fazer Ela apenas lançou Os jogos Que tem datas Que são jogos Pra 2017 E são jogos Que vão rolar Recentemente No começo de 2018 Tem jogos Que eles não revelaram Ali Que estão em projeto De jogos Triple A Que no caso Se vocês quisessem Reverar Fazeriam A mesma coisa Que a Sony Fez Só que Como não tem data Eles ainda vão esperar E vão lançar Eles mais pra frente É justamente Isso Que essa matéria Que está dizendo Que eu acabei de falar Pra vocês PhilSpace admite Que a Microsoft Possui Títulos AA AAA Não revelados Na E3 Exatamente isso Que eu acabei de falar Pra vocês Apesar de ter trazido Uma vasta linha De anúncios Para o Xbox Durante a E3 Deste ano O fato Que sentimos Que o lado Da Microsoft Do AAA Da Microsoft Carece de atenção Mas De acordo Com o chefe Da divisão Xbox Isso não é realmente Um problema PhilSpace Esteve bastante Ocupado Com as entrevistas Que vieram Após os anúncios Do Xbox One X Na E3 E na linha De jogos Planejados Pela Microsoft Mas Contou A Eurogamer Que há Bastante coisa Guardada Para futuros Eventos Space disse Que a empresa Aprendeu Com os próprios Erros Que é o caso Do Scalibold Que lançou O Scalibold Da mesma forma Que a Sony Lança Lança aquela Porra lá Sem estar pronto Sem ter o projeto Pronto Sem ter porra nenhuma Aí lança aquela Bosta Se lá futuramente Tem algum problema Tem que cancelar o jogo Então Eles não Querem fazer isso Como a Sony Fica vendendo sonhos Eles querem vender Algo sólido Tá ligado Então quando eles Anunciar Algo na E3 Ou qualquer outro Tipo de veículo Vai ser algo Que seja Praticamente sólido Algo que seja Praticamente finalizado Para mostrar para nós O nome do maior erro No caso Scalibold É que irá Dar mais espaço A desenvolvedores Para os anúncios Sejam feitos Na hora certa Então é exatamente Isso que eu acabei De falar para vocês Beleza galera No caso Eles só vão mostrar Jogos IPs novas Triple A No caso Se você quiser ler Na matéria toda Eu vou deixar o link Na descrição Eu só vou mostrar Jogos Títulos Tipo de desenvolvimento Caso eles estejam Praticamente Quase que finalizado Para nós Para termos Uma data exata Vai lançar agora Final de 2017 No começo de 2018 Agora como o título Não tem uma data Predefinida Por isso eles ainda Não mostraram na E3 Então Eu realmente Não achei Que estava fraco Títulos triple A Nessa conferência Da Microsoft E cara Com isso Eu fico bem feliz Em saber que sim Eles tem novos projetos Que não sejam Gears E não sejam Halo Porque ele mesmo Até a matéria Que eu vi Que eu li Que eles mesmos falaram Que sente Que a comunidade Está saturada Já de Halo E Gears Então eu acredito Que eles vão lançar Novas IPs Triple A Para nós Do Xbox One Exclusivos Beleza Apesar que eu também Não li tanto Para isso Para exclusivo Ah eu quero exclusivo Cara Para mim não importa Se você tem Um Playstation 4 E joga o mesmo jogo Que eu Para mim não importa Se um jogo for bom Que é o caso De dois jogos Que são três jogos Que me chamaram Mais atenção Nesse E3 É o Night for Speed Payback Que vai sair Para as duas plataformas Que são foda Para caralho O Assassin's Creed Origins Que vai sair Com melhorias gráficas No Xbox One X Mas vai sair Para as duas plataformas Então eu acho Foda para caralho E Firecraft 5 Muito foda São esses três jogos Que eu quero pegar Possivelmente Eu vou pegar pelo menos O Assassin's Creed E o Far Cry 5 Então cara São jogos excelentes Que quem tem Qualquer uma das plataformas Vai poder usufruir Desses jogos aí Agora exclusivos Se vier exclusivos bons Cara seja bem vindo Beleza Então é isso aí galera Mostrei para vocês Essa wall tendenciosa A mostrar sempre Um lado ruim De qualquer coisa Que a Microsoft Apresenta E também já matei Mais essa aí Desses falaram Que o Xbox One Precisa investir Investir em exclusivos Que o Xbox One Não tem jogos Então é isso aí Ainda mais agora Que chegou a retrocompetibilidade Com o Xbox Primeirão Mostra mais ainda O respeito Da comunidade Xbox Do fio Com a comunidade Xbox Mostrando mais aí Dois consoles Juntando três consoles Em um console só Você tem o Xbox 360 O Xbox Primeirão Apenas no Xbox One Normal Beleza Então é isso aí galera O vídeo ficou por aqui Comenta qualquer coisa Que vocês acharam Sobre essas notícias aí Tamo junto Valeu É nóis E fui